Fala, pessoal do Matemática Rio, tudo bem? Procópio na área trazendo para vocês a resolução de um desafio do Procópio que eu jogo lá no Instagram, instagram.com barra matemática rio. Siga a gente lá que nos stories sempre tem um desafio bacana para você resolver. Esse daqui é o seguinte, o quadrado abaixo de área 4 teve seus lados duplicados. Está aqui, então, um esboço do quadrado. Qual é a nova área desse quadrado? Será que é 8 ou é 16? Nesse problema aqui, eu estou resolvendo, inclusive, porque a galera ficou bugada. Para desbugar a sua mente, tem Procópio, o desbugador da matemática. E aqui é o seguinte, pessoal, vamos redesenhar esse quadrado de área 4 só para a gente ter uma noção do que está acontecendo ali, mais ou menos. Olha só, então, vamos lá. Repara aqui comigo, então. Esse quadrado tem área 1, 2, 3, 4, já que a área é a superfície da figura. E ele está me dizendo aqui, então, que os lados foram duplicados. Para um quadrado ter área igual a 4, isso quer dizer que o lado dele aqui mede quanto? É isso aí, mede 2, olha aqui, 1, 2. E a altura aqui, 2 também, já que é um quadrado, os lados são iguais. Aí, 2 vezes 2 dá 2², já que a área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. Exatamente por isso que o nome daquele 2zinho ali do expoente 2 é quadrado. Aí, eu vou ter 2², que dá igual a 4 unidades de área. Beleza? Agora, perceba, se eu dobrar os lados daquele quadrado ali, o que vai acontecer? Então, se eu dobrar a área desse quadrado, olha o que vai acontecer. Será que a área do quadrado dobra junto, quando eu dobro, a medida dos lados? Olha só, aqui eu estou sem régua. Então, vai ficar só uma aproximação. E olha o que acontece. Eu dobrei os lados do quadrado. Antes, a área dele estava aqui, olha. Era 4. O que aconteceu com a área do novo quadrado, que tem lado agora igual a 4? 4, 4, 4. É ou não é? Repara que ela ficou quadruplicada. Quadruplicada, Procópio? Como assim? Olha só. Siga aqui o vermelhinho. O quadrado vermelhinho era o quadrado original. Concorda comigo aqui? Beleza. E repara agora comigo que eu tenho esse novo quadrado aqui, esse outro quadrado aqui e esse outro quadrado aqui. Beleza? Então, dobrando os lados do quadrado, a área dele quadruplica. Beleza? Está compreendido? Porque, olha só, se eu pegar o lado do quadrado e multiplicar por 2, ao calcular a área desse novo quadrado, que é elevando o lado dele ao quadrado, olha o que vai acontecer. Eu vou ter o lado ao quadrado multiplicado por 4. Então, aqui mostra que a área do quadrado quadruplica, não é um crescimento linear. Beleza? Se eu fosse calcular o perímetro dobrando os lados, o perímetro dobra também. Porém, a área não. Ela quadruplica, ela varia com o quadrado do lado. Beleza? Não entendeu? Olha aqui. O perímetro de um quadrado original, que tem lado 2, daquele quadradinho original ali, ele era quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Esse daqui era o perímetro original dele. Agora, se eu dobro os lados dele, olha quanto vai ser. Aqui vai ser 2 mais 2, que dá 4. Aqui vai ser 4 também. Aqui vai ser 4 também. Então, vai ser 4 mais 4, mais 4, mais 4. Ou seja, 4 vezes 4, que vai dar 16. Dobrando a medida dos lados, eu dobro o perímetro. Porém, a área não. A área do quadrado, que outrora era de 2 ao quadrado, que era 4. Agora, dobrando a medida dos lados, eu vou ter, o dobro de 2 é 4, né? 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E dessa forma, a gente mostra, então, que o crescimento linear do perímetro é diferente do crescimento quadrático quando eu dobro a medida do lado. Beleza, galera? Então, deixa o seu like, compartilhe com todo mundo, vai lá no nosso Instagram, arroba Matemática Rio, segue lá e vamos juntos rumo ao seu sucesso. Como sempre, você não está sozinho, eu estou contigo. Até a próxima. Tchau!